Chegou a hora de mostrar aqui no Primeiro Impacto a reportagem sobre os casos, inclusive, mais incomuns e inusitados que demos na história de todo o nosso jornal. Teve de tudo por aqui. Mulher que rouba e esconde... Ó, ó, olho no lance... Epa! É, inclusive, também, valentões que apanham da mulherada, também tem valentões, é, metida a ser macho de verdade, né? E até bandido perneta. Tudo isso o Brasil inteiro vai acompanhar agora no nosso noticiário mais querido pelo povo. Você não pode deixar de assistir. Vocês vão ficar indignados? Vão. Mas também, garanto uma coisa, vocês vão dar muitas risadas. Muitas risadas. Vocês vão ver até bandido perneta. Vocês vão ver mulher que coloca televisora aqui embaixo? E vixe! Pra onde foi, eu não sei. Eu só sei que cabe coisa. Roda, boteiro, pra mim, vá! Ah! Alguns são atrapalhados. Outros são muito caras de pau. E também tem aqueles que acabam provando do próprio veneno e apanham de suas vítimas. Nós estamos falando de criminosos muito incomuns, que mostramos aqui na tela do primeiro impacto. Imagine que você está tranquilo no carro, quando de repente é surpreendido por dois automóveis que param em sua frente. A reação deste motorista foi a de dar a marcha ré. Ele só não imaginava que de dentro de um dos carros sairia um bandido sem uma das pernas. Neste caso, o que aconteceu no Rio de Janeiro, a vítima acabou tendo o carro levado pela dupla de criminosos. Em Belo Horizonte, esse bandido perneta conseguiu assaltar três clientes que acabavam de chegar em um motel para a tão desejada noite. Depois de pegar o dinheiro das vítimas e do estabelecimento, o bandido foge dando pulinhos até chegar na moto em que seu comparsa estava. Tem aqueles criminosos que recebem uma segunda chance na vida e desperdiçam num passe de mágica. Esse que você vê na tela havia levado um tiro uma semana antes, após tentar furtar a casa de uma vítima que estava armada e reagiu. Só que ele não aprendeu a lição e pulou novamente o muro de outra casa, desta vez usando muletas. Para piorar, havia uma cerca elétrica no local e o ladrão até se benzeu na esperança de não levar um choque. O bandido até conseguiu roubar alguns eletrônicos da casa, mas foi pego novamente pelos policiais de Boa Vista, em Roraima. Dizem que você só conhece um amigo de verdade nos piores momentos. Esse bandido de Praia Grande, no litoral de São Paulo, sabe muito bem disso. Ele e seus comparsas haviam acabado de assaltar um condomínio de luxo. Na fuga, o ladrão acabou caindo de uma altura considerável e quebrou a perna. Só que ele foi abandonado pelos outros criminosos. Ele até tenta ir atrás dos amigos de mentirinha, mas não consegue e é preso pela polícia. Uma forma de crime bastante inusitada tem se tornado comum entre mulheres. São as que furtam e escondem os produtos debaixo dos vestidos. Essa que você vê na tela já é conhecida pelos comerciantes do Distrito Federal. Neste vídeo, ela foi flagrada furtando uma caixa de vitaminas e escondendo tudo na maior tranquilidade. Ela já foi identificada e é suspeita de cometer mais de 10 crimes semelhantes. Essas duas peruanas foram flagradas furtando garrafas caras de vinho aqui em São Paulo. Sem ter a mínima vergonha, elas pegam os vinhos de luxo e escondem tudo onde quase ninguém pode ver. As duas foram presas momentos depois. Só que nenhum destes furtos se compara ao que esta mulher fez em uma loja de eletrodomésticos na Bahia. A ladra conseguiu furtar nada mais, nada menos do que uma televisão. Em questão de segundos, ela esconde o aparelho de 24 polegadas embaixo do vestido e vai embora andando tranquilamente. Mas nem tudo são flores para os criminosos. Existem aqueles que acharam que tinham escolhido a vítima certa, mas foram surpreendidos por mulheres que mais podemos chamar de heroínas. Esse homem todo machucado que você vê na tela tentou assaltar a lutadora do UFC, Poliana Viana, no Rio de Janeiro. O bandido usou uma arma de papelão para tentar cometer o crime. Só que a moça percebeu que a arma não existia e deu uma surra no ladrão. Agora você vê o resultado de outra tentativa de assalto frustrada. O bandido na tela grita de dor e pede ajuda. Ai meu braço, ai meu braço! Enquanto a vítima, uma iniciante nas artes marciais, aplica um golpe conhecido como chave de braço. Tudo aconteceu após o ladrão e seu comparsa exigirem o celular da vítima. Só que não estavam armados. A jovem de 22 anos, moradora de Manaus, partiu para cima dos dois e colocou ambos para correr. Um deles conseguiu fugir, mas o destino desse aí só vai piorar. Ai meu braço! E como se não bastasse a ousadia de roubar, este bandido que aparece sendo dominado e agredido por uma multidão, tentou levar artigos religiosos de uma igreja no Ceará. Só que os fiéis perceberam a ação e resolveram fazer justiça com as próprias mãos. O homem foi preso logo em seguida. Depois dessa cena, o criminoso aí vai entrar novamente em uma igreja para pedir perdão por tudo de ruim que já cometeu. Todo castigo para vagabundo ainda é pouco. Todo castigo para safado ainda é pouco. tem que meter o cacete mesmo nessa campada de vagabundo. Olha isso aí, olha esse que a mulher pegou. Esse aí foi uma mulher, uma lutadora de jiu-jitsu, de MMA, que acabou reagindo a uma tentativa de assalto e aí acabou imobilizando o vagabundo até a chegada da polícia. E ela aí chora. Eu quero que ele olhe para o meu braço. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Nossa, não, cara. Ele está mexendo, não. Essa aí me representa. E você, ela te representa também? E você, ela te representa também?